A igreja brasileira está crescendo de uma forma impressionante. Mas a grande pergunta é o seguinte, será que esse crescimento é de acordo com o Evangelho? Será que essas pessoas que estão se convertendo a Cristo são conversões genuínas ou são conversões superficiais, rasas? O que nós vemos também são pregadores que pregam o Evangelho segundo a vontade deles e não segundo a vontade de Cristo. Eles têm palavras suaves e doces como mel. Porém, eles não têm o fervor espiritual. Eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que Jesus quer dizer a eles. Então, se nós estamos agradando mais os homens do que a Deus, então existe um grande perigo nessas pregações. Devemos estar atentos porque as pessoas vão para a igreja atrás de uma mensagem que edifica os corações deles por meio do Evangelho e não segundo o Evangelho nosso, segundo as nossas vontades. É por isso que existem muitas pessoas que não são convertidas totalmente, são parciais. É por isso que não ocorrem conversões genuínas e sim superficiais. Devemos pregar o Evangelho. Não importa se o povo vai gostar ou não, prega o Evangelho, porque devemos pregar somente as Escrituras. E por meio das Escrituras, as pessoas serão alcançadas por meio de Cristo Jesus. E o mais impressionante é que os pregadores não querem mais ofender as pessoas com o Evangelho. Em João, capítulo 6, versículo 67, quando Jesus prega, ele diz o seguinte, vocês vão me abandonar também? Por que Jesus disse isso? Porque ele tinha pregado um sermão muito duro e as pessoas começaram a abandonar a Jesus. Hoje em dia, os pregadores não querem que as pessoas que estão ao redor deles fujam daquele ambiente. Eles querem aquelas pessoas para si, então pregam o Evangelho segundo o que as pessoas querem e não segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia nos ensina que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então devemos pregar o Evangelho genuíno. Jesus é o único caminho, não existem outros caminhos. Jesus é a verdade, não existe a minha verdade. É a verdade de Jesus. E nós devemos entender isso, porque quando nós entendermos isso, nós iremos entender aquilo que Jesus nos ensinou. Pregai a verdade. Pregue o Evangelho. Não importa o que as pessoas vão dizer. Pregue o Evangelho. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. E o que eu tenho mais visto, infelizmente, são pessoas que estão preocupadas com coisas vãs e que não têm edificação nenhuma. Recentemente, eu entrei em contato com uma irmã lá na China, onde está passando por perseguição. E ela pediu para que nós venhamos orar por ela e também pela família dela. Olha só, a igreja não está mais orando. A igreja não está mais buscando a Deus para que possamos orar por aquelas pessoas que estão sendo perseguidas na China e em outros países. A igreja está preocupada mais com show gospel, está preocupada mais em lotar a igreja, está preocupada mais em satisfazer a sua carne do que orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. O objetivo da igreja está mudando totalmente. Acorda, igreja. Acorda. E aquelas pessoas lá na China estão passando por grandes perseguições e a igreja não está nem aí para eles. Igreja, devemos orar por essas pessoas. Vocês não sabem o que eles estão passando lá. Eu tenho um contato com uma irmã lá na China. Ela relatou tudo o que está passando lá. Os pregadores lá na China, eles não podem ficar em um lugar fixo. Eles têm que ficar mudando toda hora para que as autoridades não venham prendê-los por causa do Evangelho de Cristo. Igreja, qual é a nossa preocupação? É ficar na Netflix assistindo séries e mais séries e não está nem aí para os nossos irmãos lá na China? Igreja, qual é a nossa preocupação? É ficar em show gospel pulando e satisfazendo o desejo da carne? Cadê a oração? A igreja está crescendo, mas cresce superficialmente. E o que nós vemos é o seguinte. pregadores que não quer pregar em certa igreja porque não disponibilizou um jatinho para ele ou um avião. Eles não querem ir de ônibus e cobram uma fortuna para pegar uma palavra de 50 minutos. Isso também se trata dos cantores gospel que vão lá, cantam três músicas e cobram 40, 60, 100 mil reais. Igreja, acorda. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? É ser a luz do mundo e sal dessa terra. Algumas comunidades lá na China não têm acesso à Bíblia Sagrada e nós estamos aqui pedindo 100 mil reais para cantar em certo lugar, 50 mil para pregar em certo lugar. Acorda, igreja. Nós precisamos acordar. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Comparece em um show gospel para você ver? Comparece nessa tal marcha para Jesus para você ver? Lá tem mais gente do que você imagina. Agora vai em um culto de oração. Não aparecem cinco pessoas. Mas quando tal cantor famoso vai pregar perto, enchem de gente. Então qual é o objetivo da igreja neste mundo? É agradar a própria carne ou agradar a Deus? Nós estamos buscando objetivos errados. Paul Walsher disse algo muito importante sobre a igreja evangélica dos dias atuais. Ele dizia o seguinte que se você não vê a corrupção da igreja evangélica nos dias atuais, então você também faz parte da corrupção da igreja. Ou seja, se nós fecharmos nossos olhos para a corrupção que está na igreja evangélica dos dias atuais, então nós fazemos participantes da corrupção dela. O que nós vemos é o mundo convertendo a igreja e não a igreja convertendo ao mundo. Devemos pregar o evangelho, devemos anunciar a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. E nós vamos ficar preocupados com o que? Com o mundo ou com a palavra de Deus?